Uuuuua que Deus manda! Deu tempo exatamente de finalizar o filme e a água desabou, aí a gente conseguiu guardar algumas coisas, o Dan tá lá segurando a barraca, não deu tempo de desmontar e a gente conseguiu agora empilhar as cadeiras, aí tá assim, para um pouquinho a gente corre lá, empilha mais um pouco e o importante é que deu certo, deu tempo de fazer tudo, deu os dois filmes, deu um público muito bom, lotado a praça e agora é a gente finalizar aqui e ir lá para Boiureia, por enquanto a água ainda tá bem forte, mas daqui a pouco ela acalma e a gente tenta terminar